Boku no Hero 248, pela primeira vez o jovem Midoriya se encontra um pouco à frente dos seus amigos na questão de treinamento. Endeavor, por outro lado, se mostra até agora o melhor professor que os jovens já viram, mas isso tem um motivo bem particular. Quer saber os segredos desse capítulo? Então se liga que eu vou falar disso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Shonen Estudoplus Ultra na sua vida. Mais um vídeo aí de Boku no Hero 248, um capítulo de transição muito interessante. Esses capítulos que parecem curtos, rápidos e sem nada a agregar, na verdade adicionam muita profundidade aos personagens. E Endeavor mostra que ele basicamente é o melhor professor que já apareceu nas páginas de Boku no Hero. Antes de eu falar, aproveita pra se inscrever, chama os amigos pro canal, fala que tá tendo Boku no Hero, deixa o like, escritão mangaláctico e bora lá falar de My Hero Academia 248. Bom, o capítulo abre com uma perseguição a um bandido aleatório e Deku pensando o porquê de sua impaciência e aprender sobre os novos poderes. Ele recebeu os seus poderes tarde, enquanto os outros já basicamente testavam os limites de suas individualidades. Por isso ele tem pressa em dominar todas as individualidades do One for All. Seus pensamentos são quebrados nesse momento por Endeavor que se move muito mais rápido do que ele e os outros jovens e captura o bandido. Shoto percebe que a velocidade de Endeavor é pela compressão das chamas em seus pés. Algo muito parecido com o que Bakugou já utiliza, porém controlar o calor para atingir velocidades altas como ele faz é algo surreal. É como abrir uma válvula dos poderes para deixar sair somente o que você precisa. Quando as individualidades são liberadas, mesmo que controladas, ainda possui uma grande quantidade de poder em cada uso. E o Endeavor consegue um ajuste quase milimétrico quando utiliza o seu fogo. E aqui Deku começa a ter vantagem sobre os outros jovens. Por conseguir tomar os seus poderes em pequenas frações e quantidades, ele basicamente vai pular um dos ensinamentos de Endeavor. O mais legal é que o Shoto tem um controle muito absurdo do seu poder e fica espantado quando vê o Endeavor fazendo uso dele. Shoto utiliza o seu lado do fogo enquanto usa sua mobilidade para empilhar gelo. É assim que ele desliza, utilizando o seu fogo principalmente para descongelar ou acelerar o seu pé esquerdo. Bom, Endeavor dá um choque nos garotos e eu adoro essa cena dizendo que eles não estão mais na sala de aula. Onde atrasos custam pontos e notas, mas na vida real de um herói atrasos podem custar vidas. A pequena aula que Endeavor dá aos jovens está entre as coisas mais competentes em questão de ensino que eu li em todo o mangá de Boku no Hero. Este parece ser, na verdade, o primeiro exemplo deles realmente sendo ensinados. Geralmente eles são lançados em ação ou recebem uma dica enigmática do que precisam fazer e descobrir. Endeavor realmente mostra que ele não era o ex-número 2 e agora atual número 1 sem o motivo. Ele sabe exatamente o que é preciso para estar nesse nível. Para alguém que não é o All Might e é capaz de fazê-lo isso e explicar simultaneamente aos jovens sem hesitar. Com a única pessoa que tentou ativamente perseguir e alcançar o All Might, ao contrário dos outros que basicamente desistiram, ele teve que descobrir tudo por si mesmo e saber bem o que é preciso para chegar ao seu nível atual. Percebam como Rorikoshi transformou All Might em uma aberração da natureza em relação a poderes. Então muitos heróis não conseguem nem se relacionar com ele ao longo da história. Mas com isso mostra como o bom esforço é comparado a todos os outros heróis. Como mencionado nesse capítulo, todo poder existe, claro, uma exceção. Os heróis regulares têm que aprender a fazer coisas que os impulsionam a ficar mais fortes. A lição perfeita de um cara que perseguia uma aberração da natureza. E quando ele se referiu a ele mesmo e os jovens que estavam ali com ele, quando disse que nenhum deles é essa exceção, como o All Might, mostra que ele não é um herói nato. Com todo o poder que ele tem, ele teve que aprender todos os detalhes fundamentais de como funcionam, um por um. Basicamente ele passou por esse estágio que Deku está atualmente. Então se ele fosse um professor da UI, esse mangá basicamente já teria acabado, galera. Todo mundo seria tão bem ensinado e portanto muito forte. Mesmo o Hawks, ele ensinou o Tokoyami a voar com um único comentário quando ninguém fez isso durante anos lá na UI. Vale ressaltar que o Horikoshi já considerou ter o Endeavor como parte da equipe de professores da UI. Mas descartou porque isso inclinaria muito as chances dos alunos para favoráveis. Bom, o Endeavor está realmente crescendo como personagem para mim depois dessas falas. Ele parece ter pensado muito em como deveria ensinar os jovens e usando a rivalidade dos três e a sua ambição para fazer eles superarem o próprio Endeavor de uma maneira realmente muito construtiva. Considerando que ele tinha uma rivalidade ali com o All Might que era tão negativa e prejudicial, mostra como realmente ele está mudando. Ele juntou Bakugou e Shoto porque eles precisam aperfeiçoar o mesmo conceito nos poderes. Para que não apenas se observem, mas também se comparem as suas notas e sobre o que estão aprendendo. Eles vão acompanhar o progresso um do outro e com isso vão cooperar juntos e obter mais experiência. Em vez de, por exemplo, zombar de Shoto que responde muito mal a Endeavor, ele está irritando, na verdade, Bakugou por menosprezá-lo. E conta aí com essa rivalidade entre Shoto e Bakugou como motivação indireta. E ele encontrou uma ótima maneira de conceituar as coisas para o jovem Midori de uma maneira realmente muito útil. Ele está ensinando muito sobre consciência situacional em tempo real. E ele antagoniza meio Bakugou nessas falas porque ele sabe exatamente o que vai motivar o jovem explosivo. É da mesma maneira que ele doutou uma abordagem um pouco mais calma e analítica com o Deku e como ele comenta a capacidade de gelo de Shoto e como ele pode aplicar todos esses conceitos que ele domina ao seu lado de fogo. O Endeavor sabe como destacar o melhor dos três e o que fazer para incentivar cada um. Shoto, ele conhece a raiva que ele sente do seu lado do fogo, a ponto do Shoto ter tirado todas as lições e aplicá-las somente nos seus poderes de gelo. Então agora o Endeavor basicamente vai ensinar a ele utilizar essas técnicas de poder do gelo para trabalhar com as suas chamas. Bakugou, ele sabe que ele tem algo a provar. E esse desejo de ser o mais forte é o que o Endeavor sentiu anos atrás quando conheceu All Might. O Endeavor sabe o que motiva Bakugou e está mostrando a ele o que ele precisa fazer para garantir a sua vitória. Já a Deku novamente, o Endeavor sabe por experiência própria como é perseguir All Might e o que isso significa mentalmente. Ele está ciente do estado de espírito em que Midoriya provavelmente está e também está familiarizado com esse desejo de apressar as coisas e fazer tudo de uma vez só para não ficar para trás. É por isso que ele lida especificamente com Deku nesse momento final do mangá. Ele diz para ele fazer uma coisa de cada vez e se construir sobre elas. Se você pensar um pouco faz muito sentido o motivo pelo qual o All Might é um professor tão terrível no ensino de individualidades e porque o Endeavor está a quilômetros de distância a esse respeito. Se lembre que o All Might dominou o One for All quase no instante que o recebeu. Ele nunca teve que pensar seriamente em como regular os seus poderes como o Deku está fazendo nesse momento. E você pode ver pela maneira que ele tentou ensinar o Midoriya utilizando analogias bem estranhas o quanto ele está a distâncias de ser um bom professor. Já o Endeavor seria alguém que precisa trabalhar intensamente para dominar o seu poder de chamas. E é claro que isso ainda é mais impressionante considerando o quão perto ele chegou de All Might e o quanto ele controla os seus poderes. É muito legal. Bom, eu acho que os upgrades de poderes será Shoto utilizando usos mais criativos para o seu fogo como talvez a lança de fogo do Endeavor com base no que o próprio disse ali que ele precisa aprender a moldar o seu fogo. Para Bakugou, seu objetivo literalmente vai ser muito mais rápido e muito mais forte. Deku está realmente à frente dos seus colegas pela primeira vez na história. Ele precisa aprender a multitarefa sem pensar no que está fazendo. Bom, Fuyumi sendo feliz parece uma bandeira vermelha para mim. É uma bandeira de se opor ao tom que todo o resto do arco teve até agora, esse tom feliz. Bom, Deku, Bakugou e Shoto tendo interações e uma refeição em família é incrível galera. Uma chance muito pequena disso acontecer, mas quem sabe a mãe de Shoto possa aparecer nesse jantar. Mal posso esperar para essa refeição da família Todoroki. Eu ainda acho que é uma armadilha e uma grande luta está chegando. Infelizmente, bandeiras vermelhas foram levantadas há muito tempo com esses sorrisos de Fuyumi. Então é isso, o que você achou desse capítulo? Você acha que Endeavor realmente é o melhor professor aí nesse quesito de poderes? E como ele vai moldar a força dos três jovens agora? Deixa o seu pequeno review aqui embaixo, eu quero saber o que você achou. Galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Plus Ultra para vocês. Fiquem ligados, até os próximos vídeos. Valeu por assistirem e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri